Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Olha, eu vivo 20 anos em Beverly Hills. Nunca vi no restaurante famoso lá, olhando para as celebridades em volta de mim, nunca vi isso comendo pão. Então, gente, tem uma grande razão por isso. O grande veneno da nossa sociedade são as sementes, são as sementes. O pão hoje é o inimigo e atrás disso é o trigo. Os engenheiros da comida, eles criaram, gente, vamos pegar o trigo bem rapidinho. Eles criaram um trigo não muito alto para dar várias safras em lugares que seriam inóspides ao trigo antes. Hoje cresce. Quase do polo norte, quase até o polo sul, literalmente. Então, gente, eles modificaram o DNA do trigo para criar um trigo não muito alto, um trigo com sementes vistosas enormes, um trigo com muitas sementes, um trigo que podia dar três safras por ano. Um trigo que aguenta o frio da América do Norte, o frio da Patagônia. E eles não notaram o ruim que eles introduziram no DNA do trigo. Então, vou falar um pouquinho sobre o ruim. Existe, olha, o glúten, a lectina, são moléculas que nascem do trigo. Então, você fala, ah, mas é pão de trigo integral. Não faz diferença. A maneira que você corta o trigo, gente, faz quase zero diferença. Se inclui um pouquinho da casca ou não, se deixa o pão um pouquinho mais marrom ou não, e aquele marrom do pão é tin, eles colocam caramelo, eles colocam, adicionam cor. Então, não existe diferença entre pão branco e pão integral. A maneira que o trigo é cortado não faz muita diferença. Um dos poucos benefícios, ok, mata a fome, ele protege um pouquinho o intestino. O pouco de benefício que tem o trigo, nossa, ele é violentamente desequilibrado pelo ruim. Então, o trigo, ele tem um DNA mais complicado que o ser humano. Eu não estou brincando, gente, eu falo como médico. O DNA do trigo é mais complexo que o DNA do ser humano. E foi coisas que eles enfiaram lá por acidente. O pior perigo do glúten, da ectina, é que elas criam poros no seu intestino. E aquela bactéria, aquela comida podre dentro dos seus intestinos, conseguem entrar nos seus poros e entrar no seu sistema. E olha o que acontece, gente. O seu sistema autoimuno é como um soldado bêbado. Começa a atirar em todas as direções. O seu sistema, seus soldados, suas células brancas viram contra você. E causam os seguintes problemas. Problemas autoimunos. Fibromyalgia, por exemplo. Artrite. Vitilaigo. Enfim, um montão de coisas. Ok, gente? Diabete. Claro, porque muita diabetes é causada pelo seu sistema imuno, atacando as suas ilhas de Langerhans, no seu pâncreas. Outra coisa, ele pode causar todas as doenças do síndrome X. Diabete, provisão do coração, hipertensão, circulação, enfim. Todas as doenças modernas. Síndrome X, doenças metabólicas. Ok? Então, resumindo, gente. Hoje em dia, o inimigo, hoje é o trigo e o milho. Eu fui criado por fazendeiros americanos, né? Moramos lá em Utah, nos Estados Unidos. E eles tinham uma fazenda. Como a gente engordava os porcos? Olha que chocante. Sabe que o tamanho do porquinho é o tamanho de Chihuahua, né? O porco acabava ganhando 1.500 libras em três meses. E pronto para o mercado. Três meses. O que é que nós alimentávamos o porco? Só duas coisas. Trigo e milho. Trigo e milho. Só. Ok, gente? Cuidado com a semente, gente. Ok? Então, vamos criar um Brasil mais saudável. Por quê? Porque o Dr. Ray ama vocês. Dr. Ray, o rei da saúde.